Você chegou como um sonho Desses que a gente se entrega Sem querer acordar Entrou sem pedir licença Impondo sua presença Pra me dominar Se afoçou dos meus desejos Me acorrentou num beijo Sem poder fugir Me impôs o seu castigo Brincou de amor comigo Tentei ser só seu amigo Mas não se encher Dona, você virou minha cabeça Por incrível que pareça Não consigo achar razão Uou, uou, dona Se eu ficar sem seus abraços Meu peito não terá espaço Pra guardar meu coração Dona, você virou minha cabeça Por incrível que pareça Não consigo achar razão Uou, uou, dona Se eu ficar sem seus abraços Meu peito não terá espaço Pra guardar meu coração Se afoçou dos meus desejos Me acorrentou num beijo Sem poder fugir Me impôs o seu castigo Brincou de amor Brincou de amor comigo Brincou de amor comigo Tentei ser só seu amigo Brincou de amor Dona, você virou minha cabeça Por incrível que pareça Não consigo achar razão Uou, uou, dona Se eu ficar sem seus abraços Meu peito não terá espaço Pra guardar meu coração Dona, você virou minha cabeça Por incrível que pareça Não consigo achar razão Uou, uou, dona